No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Fânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Hoje é Dia Internacional do Voluntário. E neste mesmo dia, em 1967, há 51 anos, era criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decreta tombamento definitivo do Planetário da Gávea. Mesa diretora da Alerja aprova pedido de abertura de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelis. Tribunal Superior Eleitoral aprova com ressalvas as contas da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Duzentas vagas do programa Mais Médicos vão ser reabertas após desistências. Tribunal Eleitoral Boliviano autoriza presidente Evo Morales a disputar o quarto mandato. Terremoto provoca alerta de possíveis tsunamis no Pacífico Sul. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Começou oficialmente no último fim de semana a Operação Verão 2019 do Corvo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Até março, mais de 1.300 guarda-vidas vão se revezar na Ola Fluminense para garantir o reforço de 50% no efetivo. A ação é para intensificar a segurança dos banhistas. A operação conta com o apoio de motos aquáticas, lanchas, botes, quadriciclos e helicópteros. Drones também vão ser usados para monitoramento e socorro às vítimas. Nesse primeiro fim de semana, os militares da corporação realizaram 52 salvamentos marítimos em todo o estado. No dia 1º de janeiro até o último domingo deste mês, foram contabilizadas 23.346 ações de resgate a banhistas. Os servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas vão receber o salário integral de novembro na próxima sexta-feira. Pelo calendário oficial de pagamento, a folha do mês passado seria paga no dia 14 de dezembro. Os salários vão cair nas contas correntes ao longo da sexta-feira, mesmo após o expediente bancário. A informação do pagamento antecipado foi passada pelo estado para o funcionalismo por meio do serviço WhatsApp, servidor primeiro e confirmada pela Secretaria Estadual de Fazenda logo em seguida. A antecipação é resultado da arrecadação tributária e dos recursos provenientes do refis inscritos ou não em dívida ativa. O prefeito do Rio decretou o tombamento definitivo do Planetário do Rio, na Gávea, como patrimônio cultural da cidade. O decreto cria também uma área de entorno que preserva, além do Planetário, o Museu do Universo e a Praça Vice-Governador Rubens Berardo, no mesmo bairro. Na prática, todos esses locais ficam protegidos de alterações que modifiquem suas estruturas originais e finalidades. Qualquer alteração vai precisar de aprovação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. A determinação é uma forma de proteger o planetário, um dos mais importantes do Brasil e que tem a maior cúpula de projeção espacial do país. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitou a solicitação do PSOL para a abertura de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, do MDB, e o vice, Francisco Dornelles, do PP. O pedido havia sido protocolado em fevereiro de 2017 e se arrastava desde então na casa. O pedido de impeachment lista diversas práticas de crime e de responsabilidade. Dentre elas estão o descumprimento de decisões judiciais e a não aplicação do mínimo constitucional na área de saúde. A decisão chegou cinco dias após a prisão do governador, acusado de integrar esquemas criminosos organizados pelo ex-governador Sérgio Cabral. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A cantora Gal Costa sobe aos palcos do Vivo Rio nesta sexta-feira. Ela apresenta músicas inéditas do novo trabalho como Palavras no Corpo e Sublime e ainda outras escritas por Gilberto Gil, Javan, Adriana Calcanhoto, Dão do Reis, Marília Mendonça e dentre outros nomes das mais variadas gerações. O público vai conferir ainda novas versões de músicas antigas da artista, como Sua Estupidez e Festa do Interior. O show começa às oito da noite e os ingressos custam a partir de 60 reais. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece às quartas-feiras aulas de dança de salão. É a professora Leila dos Santos quem comanda as lições gratuitas e são abertas ao público na Penha Circular. A lana cultural fica na rua Flora Lobo, número 184, na zona norte da cidade. O projeto A Arte e o Artista, em primeiro plano, realiza aulas de desenhos e pinturas na Biblioteca Popular Municipal Eclídeos da Cunha, aqui na Ilha do Governador. O artista flástico e professor Valdir Pereira é quem comanda as aulas que são para pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Biblioteca e pelo telefone 3368 7797, entre 9 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A Biblioteca Popular Municipal Eclídeos da Cunha fica na Praça da Naides, no Cocotá, na zona norte do Rio. O ator Flávio Migliácio sobe aos palcos do Teatro Poeira com a peça Confissões de um Senhor de Idade. O espetáculo conta a história de um senhor que é acordado por Deus, encarnado no corpo de um mortal. Durante uma conversa, Deus faz uma proposta a esse senhor de idade. Se ele ajudasse a desvendar um caso estranho que está acontecendo no céu, o senhor receberia a recompensa da vida eterna. As inscrições acontecem sempre às 9 da noite, de terça a quarta-feira. O ingresso custa a partir de 30 reais. O Teatro Poeira fica na Rua São João Batista, número 104, em Botafogo. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Câmara dos Deputados aprovou o texto que garante o direito à reconstrução da mama para mulheres submetidas a tratamento contra o câncer. A proposta já havia sido aprovada pelos senadores e, dessa forma, segue para a sanção presidencial. A medida garante o direito aos procedimentos de tornar simétricas ambas as mamas e de reconstrução das arelas mamárias em mulheres submetidas à cirurgia reparadora. O texto garante ainda que a cirurgia seja feita no mesmo tempo cirúrgico quando houver condições técnicas. Nas situações em que a reconstrução não for viável, a lei estabelece que a cirurgia seja marcada imediatamente após alcançar as condições clínicas adequadas. A Petrobras divulgou 68 projetos socioambientais que vão receber patrocínio nos próximos dois anos dentro do programa Petrobras Socioambiental. A lista com os escolhidos em seleção pública foi divulgada nesta terça-feira. No total, a estatal vai investir R$ 180 milhões em 2019 e 2020 nos projetos distribuídos por 21 estados, abrangendo mais de 300 municípios em todas as regiões do país. Segundo a gerente executiva de responsabilidade social da Petrobras, Beatriz Espinosa, os projetos escolhidos contribuirão de forma significativa para a preservação ambiental e para a melhoria das condições de vida das comunidades de atuação da empresa. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas da campanha eleitoral da chapa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e do vice-general Mourão. Com a aprovação, Bolsonaro pode receber, na próxima segunda-feira, o diploma de candidato eleito. Esta é a última formalidade antes da posse que está marcada para 1º de janeiro. A aprovação ocorreu com base no voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro utilizou o parecer elaborado pela área técnica do TSE, que sugeriu a aprovação das contas com ressalvas. O parecer mencionou inconsistências, como o recebimento de doações de fontes não permitidas. Após cerca de 200 profissionais terem desistido de ingressar no programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde informou que vai reabrir as vagas a partir desta quarta-feira. Esses profissionais informaram aos municípios que não vão assumir o posto. As informações sobre as vagas de desistência serão atualizadas diariamente. As inscrições do edital de convocação para o programa vão até sexta-feira, prazo para os interessados aderirem e escolherem o município de atuação. Podem se inscrever somente médicos com registro no Brasil. Os profissionais têm até o dia 14 deste mês para a apresentação nos municípios. Pelo cronograma, 18 de dezembro é a data para a publicação da lista dos médicos homologados para iniciarem as atividades. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Olá, Lohane Alvim. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? O primeiro bebê do mundo concebido a partir de um útero transplantado de uma doadora falecida nasceu no Brasil há um ano. Foi o que informou a revista científica The Lancet nesta quarta-feira. Sete meses após o nascimento, o bebê, uma menina de 7,2 kg, e sua mãe estão bem, segundo o Hospital Universitário de São Paulo, que realizou o procedimento. E todos sabem que o WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo. Disponível para smartphones e computadores, o mensageiro, por incrível que pareça, nunca teve seu acesso liberado em tablets. Mas nesta semana, o WhatsApp finalmente ganhou suporte a tablets e está disponível para download pelo Google Play. A princípio, apenas os dispositivos com o sistema operacional Android podem baixar o app em uma versão limitada e para testes. Ainda não se sabe informações sobre uma possível versão para iPads. E paleontólogos identificaram a primeira espécie de dinossauro carnívoro que viveu no período Cretáceo, na região sudeste do Brasil. Batizado com o nome de Thanos simonatói, o dinossauro predador foi identificado a partir de fósseis da coluna vertebral encontrados na região de Iberá, interior de São Paulo. O dinossauro tinha cerca de 5 metros de comprimento. Os fósseis de Thanos serão apresentados ao público nesta quarta-feira no Museu do Showa, onde ficarão expostos durante uma semana. Em seguida, serão levados de volta para o Museu de Monte Alto. E a fabricante de computadores Dell anunciou uma troca obrigatória de senhas para clientes registrados em seu site. A medida foi adotada após a empresa identificar que alguém realizou uma tentativa não autorizada de extrair informações dos clientes no site Dell.com. A empresa diz não ter encontrado evidências de que o atacante teve sucesso, mas ainda está recomendando que clientes alterem suas senhas em outros sites ou serviços, caso tenham utilizado a mesma senha. Serviços e produtos da companhia não foram afetados e clientes brasileiros também têm que seguir o procedimento. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8580 para a compra e a R$ 3,8592 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3727 para a compra e a R$ 4,3765 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. Já a Bovespa opera em alta de 0,02%. O presidente da Argentina, Maurício Macri, vai comparecer à posse do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro. A confirmação da viagem do chefe de governo foi feita pelo chanceler argentino Jorge Fayuri, durante uma entrevista coletiva na Casa Rosada. O chanceler também falou que Macri e Bolsonaro conversaram duas ou três vezes. Na última, segundo ele, os dois presidentes falaram sobre a importância de fechar um acordo com o Mercosul e a União Europeia. Os dois blocos negociam desde novembro um acordo de associação. Tanto a União Europeia quanto o Mercosul tentam avançar nas discussões para chegar a um texto baseado em três pilares, diálogo político, cooperação e livre comércio. As autoridades do Condado de Butts, no norte da Califórnia, revisaram de 88 para 85 o número de vítimas fatais no incêndio Campfire, que devastou a região em novembro. Além disso, no comunicado, o escritório do xerife local divulgou que 11 pessoas continuam desaparecidas. Esse número, que já foi superior a 200, mas diminuiu ao longo das buscas. O relatório justificou a redução do número de vítimas fatais pelas novas análises de DNA. As reduções nos números ocorreram principalmente porque a situação deixou de ser tão caótica como antes. O incêndio foi declarado no dia 8 de novembro, o que obrigou dezenas de milhares de pessoas a serem evacuadas, entre elas, todos os residentes da cidade de Paradise, de 26 mil habitantes. O Tribunal Eleitoral Boliviano deu sinal verde ao presidente Evo Morales para disputar um quarto mandato consecutivo. A aprovação da candidatura foi feita mesmo com os protestos populares e da resistência da oposição, que afirma que a candidatura é inconstitucional. As forças oposicionistas pedem respeito à Constituição e à soberania do povo boliviano, que, em um referendo de 21 de fevereiro de 2016, rejeitou a reeleição de Morales. O governo desconsiderou o resultado do referendo, alegando engano por uma trama sobre a existência de um filho do presidente, que depois não pôde ser comprovado, e conseguiu que, no fim de 2017, o Tribunal Constitucional autorizasse a candidatura do presidente para um quarto mandato, argumentando que era seu direito fazê-lo. Um forte terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu o sudeste das Ilhas Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul. Ele foi seguido pela elevação no nível do mar na região. Até o momento, não há relatos imediatos sobre vítimas. Logo após o tremor, foi emitido um alerta de tsunami em um raio de mil quilômetros ao redor do epicentro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Centro de Tsunami do Pacífico. O alerta indicava que ondas gigantes, perigosas, poderiam chegar também à costa da Austrália, além de Ilhas Fiji, Nova Zelândia, Japão, dentre outros países. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Sérgio Moro anuncia novos nomes para o Ministério da Justiça e Segurança. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta terça-feira, o futuro ministro Sérgio Moro anunciou mais dois nomes para compor o Ministério da Justiça e Segurança. Segundo ele, o secretário executivo da pasta vai ser Luiz Pontel, delegado da Polícia Federal. Eu convidei o delegado da Polícia Federal Luiz Pontel, que participou da investigação no caso Banestado. Inclusive, foi um dos principais responsáveis pela primeira prisão do Alberto Ucef. E, naquela época, já foi possível constatar a absoluta integridade do delegado. Sofreu pressões de várias espécies, tentaram retirá-lo do posto, mas manteve firme. E, atualmente, ele é o secretário nacional de justiça. Então, já conhece também a estrutura burocrática. Eu convidei e ele aceitou essa posição específica. Já o novo secretário nacional de Segurança Pública vai ser o general da reserva, Guilherme Teófilo. O general tem uma larga experiência, um longo currículo de trabalhos relevantes efetuados no Exército. E, mais do que um homem de ação, eu queria um homem de gestão. Então, a tarefa do novo secretário, o general Guilherme Teófilo, vai ser a de ajudar a reestruturar, resguardar as autonomias, tentar padronizar procedimentos, padrões de serviço, gestão, envolvendo a segurança pública nos estados. Nesta terça-feira, Moro também falou sobre a estrutura que vai ter o Ministério da Justiça, com a incorporação de áreas do Ministério do Trabalho, que será extinto no próximo governo. Segundo ele, ainda está sendo definido, mas há a intenção de transferir a parte do registro sindical, que é um setor que teve muita corrupção no passado, para sua pasta. Reportagem Cíntia Moreira. Reforma tributária deve ser votada em comissão especial nesta semana. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Com o objetivo de simplificar o sistema de arrecadação no Brasil, a proposta de emenda à Constituição 293 de 2004, que quer substituir nove cobranças do atual sistema por apenas uma, deve ser pautada nesta semana. Atualmente, o texto aguarda votação na Comissão Especial da Câmara que discute o tema. O relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, declara que a medida traz três vezes mais benefícios para o país do que o plano real. O principal objetivo é simplificar o sistema tributário, viabilizar a economia brasileira, torná-la competitiva para gerar empregos, melhorar o salário dos trabalhadores e, consequentemente, fazer o Brasil crescer. Com isso, o município, o Estado, a União terão mais receitas também. O parlamentar ressalta ainda que acredita na aprovação da matéria ainda este ano. É o mais importante projeto de tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e, em seguida, no plenário. Serão presentes ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, a PEC segue para análise no Senado, mas, como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Com a colaboração de Clara Sassi, reportagem Marquesan Araújo. Conselho Nacional de Educação aprova nova base nacional curricular para o ensino médio. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta terça-feira a base nacional como um curricular do ensino médio. É este documento que define o conteúdo mínimo que vai ser lecionado em todas as escolas do país, sejam nas escolas públicas ou nas escolas privadas. A BNCC tem como norte o novo ensino médio que foi aprovado em lei em 2017 e determina que os estudantes tenham, nesta etapa de ensino, uma parte do currículo comum e outra direcionada a um itinerário formativo escolhido pelo próprio aluno. A ênfase poderá ser em linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Os estados que detêm a maior parte das matrículas do ensino médio vão ter um ano para fazer o cronograma de implementação da BNCC e um ano para implementá-la. Isto quer dizer que o documento deverá chegar na prática nas escolas até 2020. Após a implementação, o documento será revisto em três anos em 2023. Depois da revisão, a Base Nacional Comum Curricular vai ser encaminhada ao MEC e já tem data prevista para ser homologada, no dia 14 de dezembro. Reportagem Cíntia Moreira. A arrecadação tributária do estado do Rio corresponde a quase 14% do total do país. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Atrás apenas do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking das unidades da federação com maior carga tributária, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial da Capital Paulista. Os tributos arrecadados no Rio até o final de novembro deste ano são da ordem de R$ 295 bilhões, o que corresponde a 13,78% do total do Brasil. São Paulo representa 37,4%. Se analisado o cenário por setor, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS é o que mais arrecada em produção e circulação, enquanto o Imposto de Renda é o tributo com maior montante entre renda e propriedade. Tratada por muitos parlamentares como fundamental para o início do próximo ano, a reforma tributária pretende simplificar a carga tributária no Brasil. A proposta de emenda à Constituição 293, de 2004, prevê a substituição de nove impostos por um só, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Para o relator da proposta, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, a PEC é o projeto mais importante em tramitação na Câmara dos Deputados. É o mais importante projeto em tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e em seguida no plenário. Será um presente ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Na avaliação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira, da rede, a reforma traria benefícios à população e estimularia o consumo. Reduziria a burocracia, o número de impostos, o imposto sobre valor agregado, concentraria os impostos de serviços e consumo, simplificando a arrecadação e mantendo as restrições dos estados e municípios. E a população seria muito beneficiada, porque os produtos chegariam ao consumo da população com menos impostos. No dia 27 de novembro, o deputado Luiz Carlos Raul reapresentou o parecer sobre o tema, mas a votação do relatório foi adiada após pedido de vista, ou seja, mais tempo para parlamentares analisarem a proposta. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, o projeto de lei segue para análise no Senado Federal, mas como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Reportagem, Tiago Marcolino. Rio Esportivo Adriano Dias e Mirosmar Salles. Boa tarde, meninos. Atlético Paranaense começa a decidir o título da Copa Sul-Americana. Vamos conversar. Vamos conversar sim, Adriana. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Vânia. Bom dia ainda. Eu falei boa tarde, eu estou adiantada. Eu estou adiantada. Muita gente almoçou nesse momento, então um boa tarde válido. Digamos que boa tarde é só quando você termina de almoçar, enquanto não almoça, ainda bom dia. Ah, boa ideia, boa ideia. É isso aí, bem lembrado. Vamos falar então de um prato cheio já nessa quarta-feira, que é a grande final da Sul-Americana entre Junior Barranquilla e Atlético Paranaense. Esse jogo que acontece às 9h45, às 9h45, 9h45 não, 9h45, 10h45 morando de Brasília, lá em Barranquilla. Esse jogo, o Atlético Paranaense precisa adquirir uma vantagem lá na Colômbia, porque, aliás, a gente está começando aqui, são duas horas de diferença. Ah, não, é porque para isso 7h45 é porque tem um horário de verão no Rio de Janeiro. Fiquei nessa dúvida, que quando eu ouvi a Comebol, eles esquecem esse detalhe, que está em horário de verão em alguma parte do país. Eu até me baseei também, porque a semifinal que o Flamengo fez lá, foi também nesse mesmo horário, 10h45. O jogo de volta, aliás, acontece na próxima quarta-feira, aí sim, pelo horário de Brasília, 9h45 da noite. Para esse jogo, o Atlético Paranaense vai com força máxima, e o técnico Thiago Nunes não vai ter problemas, a tendência aqui vai ser Santos no gol, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi, Lúcio Gonçalves, Bruno Guimarães, Rafael Veiga, e lá na frente o trio formado por Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. A gente conhece o Marcelo Cirino porque ele atua aqui no Flamengo, mas como ele encaixou lá no Atlético, né, Elmiro? Não, sempre jogou no Atlético Paranaense, porque jogou lá, brilhou em 2013, no ano que o Atlético Paranaense terminou em terceiro lugar no Brasileiro, e depois saiu para o Flamengo e não foi tão bem, aí foi para o Internacional também, não foi grande coisa, chegou no Atlético Paranaense e voltou a brilhar. E sobre esse jogo até podemos dizer que o Atlético Paranaense tem uma boa, boas condições de conseguir um bom resultado lá. Até nesse primeiro jogo, porque o capitão está fora do Júnior Barranquês, a gente tem uns probleminhas ali para a final técnico, que poderia ter sido suspenso, mas aí conseguiu um efeito suspensivo. Esse capitão que você citou, deixou que o Atlético vai ter em ter fé, é o Théo Gutierrez. É, então o capitão se fora do Júnior Barranquês, o Atlético está com força máxima e só pensa nessa final. Desde o primeiro jogo com o Flamengo nessa semifinal, ele só estava encaminhando o sul americano. Verdade. Para o lugar do Théo Gutierrez, vai entrar o Yoni González. Outro jogador que também não vai atuar é o Fuentes, que foi expulso na última semifinal. Então tudo indica que o Júnior Barranquês deve ir com o Sebastião Vieira no gol, Pedro e a Rita, Jefferson Gomes, Pérez e Guilherme Gutierrez na zaga. Meio campo, Luiz Naváez, James Sanchez, Vitor Cantillo e lá na frente, Berreira, melhor dizendo, Barreira, melhor corrigindo aqui. Barreira? É, Barreira. Luiz Dias e Yoni González. Esse é o time do Júnior Barranquês para essa noite. O retrospecto do Atlético Paranaense e se fora de casa é muito bom na Sul-Americana. Ganhou do Fluminense aqui no Rio, ganhou do Bahia em Salvador, do Caracas na Venezuela, também do Penharol no estádio dele lá em Montevideo, no estádio campeão do século. Então, como visitante, a Transparência está invicto e vem fazer uma grande campanha. Então se manter essa pegada, vai encaminhar o título. Verdade. E os brasileiros seguem ali naquela cena de chegar na final da Sul-Americana. A gente teve a Chapecoense em 2016, infelizmente a final não pôde acontecer. E é um detalhe até, né? Um time do Sul do país, quanto um colombiano, né? De novo. É um encontro, né? Os colombianos têm muita gratidão. Os brasileiros têm muita gratidão com os colombianos. Vai ser um jogo amistoso, podemos dizer assim. Tivemos o Flamengo no passado e agora o Atlético Paranaense. É, também teve o São Paulo, já foi campeão do Sul-Americano, o Internacional, o Fluminense chegou uma final em 2009, né? Vem contra a LDU. E essa final também lá na Colômba fica a expectativa de saber se a Shakira, né? Vai estar no estádio, né? Aquela torcedora do Júnior Barranquilla tem uma estátua em frente ao estádio do clube, inclusive. É uma das torcedoras fanáticas, por sinal. Ela gosta muito de futebol. Sim, na toque é casado com o Piquet, né? Que é um jogador de futebol do Barcelona. Verdade. E você falou do Fluminense, que provavelmente chegou a final. Outros dois brasileiros também tiveram essa oportunidade. O Goiás, em 2010, que perdeu pro Próximo Independiente. E a Ponte, que perdeu pro Lanús da Argentina. A Ponte Preta, em 2013, quando chegou na final com o Lanús, ela estava naquela expectativa de Botafogo. O Botafogo, caso a Ponte Preta ganhasse a Sul-Americana, perderia a vaga na Libertadores. Como a Ponte Preta acabou não tendo sucesso na final, conseguiu a vaga pra Libertadores e voltou depois de quase 20 anos fora. E já o Goiás, em 2010, quando chegou na final, foi curioso. Porque ele estava rebaixado no brasileiro, mas conseguiu chegar até a final da Sul-Americana contra o maior campeão da Libertadores. Sim, sim. Falando aqui no Atlético Paranaense, eu lamento que... O que eu lamento pra torcida do Atlético é que, por exemplo, o principal... O pilar desse quarteto que eu citei na escalação, que é o Rafael Veiga, não vai permanecer em Coritiba na próxima temporada. É aqui do Palmeiras, né? Volta pro Palmeiras. O Felipão já destacou que quer contar com o jogador pra próxima temporada. E o Flamengo está de olho no Pablo. O Pablo... O Flamengo já consultou o Atlético Paranaense pra saber os valores. O Clube Paranaense quer 10 milhões de euros. E o Flamengo tá disposto a pagar entre 5 e 7 milhões. Claro, tudo isso deve ser resolvido ou não depois das eleições presidenciais. Bom, a tendência, como o presidente do Atlético Paranaense, o Petraria, gosta de falar, ele gosta de botar os jogadores assim pra vender pra lá e pra fora, pra Europa. Porque não gosta de reforçar o rival. Ainda mais que se o Pablo, que é o principal atacante do clube, ir pro Flamengo, tá reforçando muito o Flamengo. E também o Corinthians está de olho nele, né? Fica aquela disputa entre São Paulo e Rio pra ver que pega ali esse jogador. E o Petraria, seguindo ele nesse assunto, quer botar o futebol paranaense nesse eixo também. Ele vem contestando muito essa exposição que os clubes cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos têm. E o futebol paranaense é deixar um pouco de lado. Ele quer mudar muito essa estrutura e deixar o futebol paranaense em evidência. E o título da Sul-Americana seria fundamental pra isso. Sim, querendo ou não, o futebol paranaense só tem o quê? Dois campeonatos brasileiros, né? Um do Atlético Paranaense em 2001 e o do Coritiba contra o Bangu lá em 85. Vai tempo nisso. Então, o Paraná também teve uma fase boa ali na década de 90, mas, por exemplo, ficou 10 anos fora da elite quando voltou e fez uma campanha pífia. Então, seria um grande avanço pro futebol paranaense se conseguir o título Atlético Paranaense. Com certeza. Então, fica essa expectativa. O jogão essa noite, 10h45, não é 9h45, como a gente está acostumado a pelo horário de Brasília. Vamos ter Júnior Barranquilha e Atlético Paranaense decidindo a primeira partida da final da Sul-Americana. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11h57. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decreta tombamento definitivo do Planetário da Gávea. Mesa diretora da Alerja, aprova pedido de abertura de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelis. Tribunal Superior Eleitoral, aprova com ressalvas as contas da campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro. 200 vagas do programa Mais Médicos vão ser reabertas após desistências. Tribunal Eleitoral Boliviano, autoriza o presidente Evo Morales a disputar o quarto mandato. Terremoto provoca alerta de possíveis tsunamis no Pacífico Sul. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. Tiago Marcolini. Emiroso Marçales. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.